Salve, salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão e o Eisei. Hoje o vídeo é para a galera do Lucão. Como assim? O que você tá falando? Muitos vídeos que eu faço aqui são, de fato, pra trazer informação. Muita gente chega nova no canal por conta de alguns determinados vídeos. E a gente sabe os vídeos que fazem isso e os vídeos que não fazem. E o vídeo de hoje é, na verdade, pra você que me acompanha já há bastante tempo, você que sonha em morar nos Estados Unidos, você que sonha em conhecer, enfim, toda a estrutura dos Estados Unidos, aquelas casinhas de filme, aquele cenário de filme, etc. Pois é, hoje é o vídeo pra você sentar no sofá, bota aí na sua televisão pra assistir. Você vai postar no Instagram que você tá assistindo o Lucão, vai me marcar nos stories, eu vou repostar você, porque eu vou mostrar, na verdade, as paisagens maravilhosas, as casas lindas de filmes que nós temos aqui. Eu já fiz um vídeo como esse há um bom tempo atrás, mostrando as casinhas, as ruas, numa cidade chamada Revere, pertinho da minha. E hoje eu tô em Cambridge, pra quem sabe, pra quem já acompanha aqui no canal, a tela no Instagram, sabe que eu tô sempre mostrando essa cidade, fica perto da minha casa também, que é em Everett. E aqui é onde é localizada as maiores faculdades do mundo. Uma das, como MIT, até mesmo... Qual a outra? Harvard, Harvard. Até mesmo a nossa querida Harvard, tão conhecida, né? Por ter uma universidade que deu aula só pra Mark Zuckerberg, Barack Obama, entre outros caras aí que eu acho que vocês já ouviram falar. Antes da gente seguir com esse vídeo, clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, aproveita e ativa o sininho de notificação, você não vai pagar nada pra fazer isso. E me segue também nas minhas redes sociais, Instagram tá aqui embaixo, arroba lucas.ocastilho, Facebook, TikTok e Twitter, você me encontra como o Lucão usa. Lucão, eu ia ser igual, tá aqui na tela. Eu mostro muito mais o meu dia a dia, da minha rotina, morando aqui nos Estados Unidos, beleza? Galera, vamos lá, ó. Vocês podem perceber, o dia tá bem feinho. É típico de inverno. Tem muitos dias assim, embora também tenha dias com sol. Mas olha como é que eu tô aqui. Primeiro que é uma blusa bem de boa, e eu tô de manga erguida, porque isso tá fazendo 13 graus. 13 graus, gente. Pra quem tá aqui no inverno, no Massachusetts, isso é frio. Isso não é calor. Ou melhor, isso é... Não é frio. Não vou falar que é calor também, mas não é frio. Tá gostosinho. Tá ventando. O vento que dá um pouquinho mais de sensação de gelo, mas tá gostoso, mano. Que inverno mais de boa. Ah, mas como você já falou isso, eu vou continuar falando, porque eu estou impressionado. Nunca se viu antes um inverno tão suave quanto esse, porque nós já estamos no meio de janeiro, final de janeiro, mano. Em março, já volta a ficar, tipo, as temperaturas bem mais de boa. Frio, mas bem mais de boa. Então, o friozão de doer é janeiro e fevereiro. E o comecinho de março. Já tá acabando janeiro daqui a pouco e a gente tá, tipo, super de boa. Então, eu tô feliz por isso, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar a visão. Aqui nós temos um... Isso aqui são prédios. São apartamentos. Então, tem várias casas. É apartamento, literalmente. É que às vezes é diferente pra gente entender, né? Essa questão daqui dos Estados Unidos. Por exemplo, não tem uma guarita ali e tal. É só você entrar ali, você vai pegar um elevador e já vai dar acesso aos andares com todas as... Com todos os apartamentos e tudo. Tem apartamentos aqui? Casas aqui, né? Que tem aquela guarita, aquela entrada, parará? Tem. Tem também. Mas é bem comum esse tipo de apartamento. Como eu falei pra vocês, eu tô aqui em Cambridge. Geralmente, essas ruas assim, gente, mais estreitinhas em cidades como essa, pra você estacionar aqui, é mais pra moradores da cidade. Então, você pega um ticketzinho que você vai colocar ali no seu carro, como tá aqui, ó. Tá dizendo que esse aqui é residente de Cambridge. Olha essa casa. Lucão, todas as casas aí nessa cidade são exatamente como essas? Lógico que não, né, gente? Essas casas aqui é de gente que tem grana. Vocês podem ver pela estrutura do lugar. São casas grandes. Os carros, todo mundo tem o mesmo carro aqui. O rico e o pobre pode ter carro bom. Basta você querer. Olha isso. As árvores, todas, sem nada, né? Tudo... Olha essa casa, velho. Quem assistiu o vídeo que eu mostrei em Rivier, pode perceber que é completamente diferente. A estrutura já é outra. Embora sejam casas de madeira, já é outro estilo de casa, gente. Vamos combinar, né? Só você voltar lá no vídeo e assistir. Foi um vídeo bem bacana. Eu sei que muitos de vocês gostaram. Olha o tamanho dessa driveway. Driveway é aqui, ó. É onde as pessoas estacionam. Seria a garagem, né? Que, na verdade, o garagem aqui é aquela que você guarda o carro e fecha. Tipo assim, que o carro tá todo coberto. Olha o nivelzinho dessa casa. Meio... Parece meio velho, assim, né? Mas... Ah, dá pra ver até lá na cozinha, né? E o mais engraçado é isso aqui, ó. Não tem portão nenhum. Você bate ali, você entra. Aqui, provavelmente, às vezes, tem uma família aqui, outra aqui, outra aí em cima. Tem algumas dessas casas. Algumas. Que são de uma família única. Ou seja, é a casa... Eu não lembro. Vou ver se eu acho a rua. Tem uma rua que tem umas casonas, assim, aqui em Cambridge. que é só uma família. Tipo assim, só de uma pessoa. Então, você imagina, é uma casa gigantesca pra uma pessoa só morar. Olha isso. Essa casa aqui, ó. Tem umas casas que tem até uma rotatória. Essa aqui parece uma rotatóriazinha, mas é pra você andar. Consegue fazer o caminho ali, certo? Agora, tem umas que elas são literalmente uma rotatória pra carro. Tão grande que é a casa. Bonita, né? Ó, a plaquinha One Way. Que quer dizer que é mão única, né? Ou seja, a setinha tá apontando pra cá. Então, você não pode entrar aqui. Tem até a placa Do Not Enter aqui. Vamos continuar andando aqui na rua pra mostrar a casa pra vocês. E aí, gente? Lembrem-se. Lembrem-se. Eu preciso muito dos comentários de vocês pra entender se vocês curtem esse estilo de vídeo ou não. Por que que eu estou fazendo esse vídeo? Se você tá assistindo e tá gostando, saiba que é porque uma galera comentou no primeiro vídeo que eu fiz que foi mostrando as ruas lá na cidade de Rivier. Foi só assim, ó. Andando. Esse vídeo é suave, mano. É um vídeo pra vocês assistirem assim e falarem caraca, mano. Se você é como eu, é pra você ficar olhando e falando assim, mano, que da hora a rua, a estrutura. É bem diferente do Brasil e é muito coisa de filme. Ó, o carrinho da UPS. UPS é uma é uma companhia tipo de tipo Correios, sabe? Só que a UPS não é a USPS é tipo Correios que é do governo, né? Se não tô enganado. Essa não. Essa é tipo privada até onde eu sei. Vamos lá. Tem umas mais simplinhas assim. Aí aqui, nessa mesma cidade, tem algumas ruas que tem umas casinhas um pouco mais de boa, que é o quê? Umas casinhas um pouco menor. Tá ligado? Ah, ali na frente. Eu vou até lá pra mostrar pra vocês. Ó, a FedEx é outra companhia também de entregas. De cartas e encomendas e parará. A gente tem o Amazon também, né? Olha o tamanho dessa casa aqui. Eu não sei se vocês sabem, embora eu sempre falo isso, é Boston e aí redores, né? Aqui, às vezes, você passou uma rua e você tá pra Boston. Às vezes, a rua de trás já é Boston. Então, a gente fala que é tudo Boston. A gente fala como se Boston fosse a cidade e isso aqui fosse os bairros, sabe? Olha lá a carinha da entrega ali. Olha isso. Parecendo aquelas casas de filme de terror. Olhando assim, não parece? Passar aqui a noite e essa galera aqui, aqui tem muito americano raiz. Por que americano raiz? Porque são umas casas mais mais antigas, assim, provavelmente uma galera já que já nasceu aqui, já tem essas casas há bastante tempo. Olha aí. Olha os carrinhos ali, um Audi, um Audizinho, um Tesla, tudo assim, não tem portão e acredita em mim, a maioria dessas casas, se você chegar ali na porta, por exemplo, tentar abrir a porta, você vai entrar na casa da pessoa, porque nem trancada tá a porta. Acredita em mim. Olha essa aqui. Eu mostrei esses dias no... Nossa, que da hora, cara. Vou fazer uma pequena invasãozinha aqui. Olha isso. Eu mostrei esses dias no meu Instagram essa casa, ainda falei que isso aqui era uma aranha, é uma formiga, na verdade. Caraca, olha quanto cachorro. Será que o cara trabalha passeando com cachorros? Sei lá. Olha que bonitinho esse cachorrinho. Ou talvez alguém de um pet shop, né? Olha isso. Isso aqui é uma decoração de Halloween. Clássico do Lucão. No sentido de tipo assim, já passou três meses o Halloween e a pessoa ainda não tirou decoração. Lá em casa a árvore de Natal vai ficar até quando for a Páscoa. Lá depois da Páscoa aí que eu vou trocar. Ah, eu acho que é o cachorrinho bonitinho. Olha lá, carinha de triste. Eu acho que deve ser... Olha, o carro tá ligado. Ah, provavelmente alguém que trabalha num pet shop, alguma coisa assim, vem trazer os cachorros. Olha lá. bonitinho. Vamos lá, gente. Então, como eu tava falando, quando eu faço vídeo sem script assim, mano, eu vou falando, falando, falando e vou me perdendo às vezes. Mas, o que eu tava falando é o seguinte, os comentários do último vídeo que eu fiz já tem bastante tempo andando assim na rua só, tendo um papo bem livre, sem muita responsabilidade de tipo assim, ah, eu preciso falar sobre tal coisa. É como se eu estivesse fazendo uma live no Instagram, é um vídeo bem, às vezes a gente fica tão, tipo assim, pensando no, ai não, que eu preciso fazer um negócio assim certinho, editadinho, e com tema, com pauta, quando na verdade, mano, muitos de vocês que gostam, né, do Lucão, que querem vir pros Estados Unidos, que querem, vocês gostariam de ver isso aqui, ó. Muitos de vocês faz parte também, né, a gente tem vídeo quando traz advogado, tem vídeo de mercado, tem vídeo com dicas, falando de vícios e tal, você também tem um vício pra você se sentir aqui nos Estados Unidos um pouquinho, faz parte, né, gente. Eu até tava falando esses dias lá no meu Instagram, que quase todo dia eu posto no stories assim, um stories, dois, três, andando na rua, ou às vezes de carro, mostrando as casas assim pra vocês, olha aí, e eu falo que às vezes eu até, tem dia que eu quero fazer um stories, quero gravar, eu falo, eu não vou fazer, porque parece que eu forço às vezes, as pessoas acham, eu acho, sei lá, que eu fico assim, gente, olha essas casas, mano, olha que lindo, não parece de filme, e toda vez que eu vou assistir um filme, toda vez, que é um filme gravado aqui, a maioria dos filmes americanos assim, tem toda essa arquitetura, tanto que eu fui lá no estúdio da Universal, da Warner Bros, lá em Los Angeles, e muitas pessoas até daqui dos Estados Unidos viam os estúdios assim, algumas partes dos cenários que eles têm isso aqui dentro do estúdio deles, mano, é impressionante, é tipo ruas dentro do estúdio, e algumas pessoas viam, algumas pessoas de outros países, algumas pessoas até daqui ficavam assim, nossa, que da hora, que legal, pra mim era tipo andar na rua de casa, porque é isso aqui, é essa paisagem, imagina você morar aqui, você vai comprar pão, e você tá aqui, eu tô indo ali comprar pão, andando aqui assim, aí é o que eu tava falando, pra muitas pessoas pode parecer, nossa Lucão, mas você já tá aí quase quatro anos, olha a placa da Forda, aí você fala assim, nossa Lucão, mas você já tá aí quase quatro anos, fica falando como se fosse, ai meu Deus, mano, pra mim é, pra mim é, velho, acreditem, quando eu tô andando assim no meu dia a dia, pá, seja onde for, eu fico olhando assim, e falo, mano, olha isso, isso é muito coisa de filme, isso é, aí às vezes eu pego, se eu ia pra gravar a história, eu falo, não, já gravei um ontem, e falando essas mesmas coisas, não vou gravar, pro povo não achar que eu tô, tô fingindo, sabe, tô, ai, só pra aparecer no Instagram, quem, aquela famosa frase, quem não conhece sabe, mas quem convive comigo, sabe, que às vezes eu tô indo pra igreja, tô indo pra algum lugar assim, com um amigo, uma coisa, eu falo, nossa, olha esse cenário, isso aqui não é muito coisa de filme, esse aqui não é parará, tarará, e as pessoas falam, é, é, Lucas, é, não, gente, é o meu jeito, eu prefiro ser assim, do que ser alguém que, de repente, se acostuma, muito rápido com tudo, e, para de ver, o quão, aonde ela chegou, aonde ela tá, eu tô num lugar que eu sempre sonhei, desde criança, eu lembro, eu perguntando às vezes, pros meus pais, tipo assim, como que eu faço pra ir naquela rua, como que eu faço pra ir naquela casa, assim, por que que não tem, viu um esquilo ali, ó, por que que não tem esquilo, sabe coisas assim, por que que não neva, eu lembro de, claramente, fazer essas perguntas, mas não é que é só uma coisa de criança, mesmo depois, na adolescência, depois crescendo, eu com uma baita de uma vontade, pra ver, olha lá o esquilo, o medo dele pular aqui, ele tá olhando, olha lá, pera, ah, não sei se vai dar pra, não dá pra ver muito bem, mas tá, tá valendo, fala que não é top, gente, fala pra mim, e aí, gostando de dar, um rolezinho com o Lucão, gente, não vou me esticar muito nesse vídeo, vai ser mais um teste aí, vamos ver se vocês, vão gostar, vamos ver como que vocês vão reagir, se eu ver que muita gente gostou, se eu ver que o vídeo, teve bastante comentário, as pessoas falando, olha lá o esquilo ali, nossa, ele saiu voando, se eu ver que muitos de vocês, comentaram e tal, eu faço mais, ah, Lucão, então você tá, você só vai fazer, se as pessoas comentarem, lógico, eu tô fazendo vídeo aqui no YouTube, pra quê? Pra vocês assistirem, se eu, se é um negócio, pra vocês não gostarem, não quiserem assistir, não tem porquê de eu fazer, olha o meu carro aqui, só que uma outra cor, né, esse Viqueira do Lucão, igualzinho, o meu é grey, nossa, mas por dentro tá bonito, esse, esse bege, sei lá, cor que é essa, diferente, ó, enfim, os carros tudo na rua, esse carro é muito popular, você vê aqui, ó, um aqui, outro aqui, a gente já passou por alguns, olha, ó, esse carinha aqui, é o que multa, sai multando, mas pelo jeito ele tá, ah não, esse aí, acho que eu coloco as plaquinhas, os negócios, eita, poxa, o que que é isso, eu tenho medo desses bichos sem saber, morro de medo, véi, morro de medo, vira e mexe, você acha, olha lá o carinha da entrega, olha lá, outro, outro carinha, ixi, eu me perdi, gente, me perdi real, eu não sei onde tá meu carro, mas, que ótimo, que ótimo, só se eu voltar por aqui, talvez eu encontre, ah não, eu lembro que eu joguei no GPS, mas o problema é que eu saí andando, agora eu tenho que, me virar, né, vamos andar mais um pouquinho aqui, olha, olha o esquilinho ali, vamos ver se consegue chegar perto, pior que eles tem, eles são mais medrosos, os de Nova York, os de Boston, assim, que são, locais com muita gente, eles são, eles são sem vergonha, se você deixar, eles sobem em cima de você, os esquilos, no caso, né, ó, Teslazinho, parado na rua, na rua, gente, o problema é que, às vezes, muitas casas não tem, garagem suficiente, para a quantidade de carros, você imagina, se aqui tiver três, é uma casa grande, tem lá para o fundo, se tiver três apartamentos aqui, for, sei lá, primeiro, segundo, terceiro andar, você imagina, se cada casa tiver dois carros, já são seis carros, aqui tem um carro podre ali morrendo, e cabe um aqui, mais um talvez, aí o pessoal tem que parar na rua, ó, e para sem problema, Tesla, Audi, depois que eu vim para os Estados Unidos, é estranho, você, você passa a não valorizar tanto o carro, em que sentido, eu lembro uma vez que eu andei em um cruise, nem sei se é assim que fala, mas é aquele, acho que é da Chevrolet, de um amigo meu, amigo de um amigo meu no Brasil, e nossa, mano, foi o carro mais top que eu entrei no Brasil, um cruise, mano, quando eu vejo o cruise aqui, eu acho esse carro tão feio, tão simples, tão tipo assim, tão muito, um carrinho, um simplesinho, sabe, não vejo beleza, não vejo nada, mas por quê? Porque você está acostumado a ver um Tesla na rua, a ver uns carrões, a ver uns Porsche, a ver uns Audi, uns carros cabulosos, BMW, que você, tipo, putz, você não vê mais novidade, aqui, aqui são duas casas, está vendo? Número 40, número 38, provavelmente dividido assim, a driveway, cara, nessa época de inverno, assim, neve e tal, olha a garagem lá no fundo, lá no fundo tem uma garagem, está vendo? Deixa eu dar um zoom, no fundo tem garagem, mas enfim galera, é isso, eu achei a rua, acho que foi essa rua que eu parei o carro, é isso, fala para mim, gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo, que eu faço, quem sabe, de repente, estou querendo fazer quatro vídeos por semana, pelo menos, uma vez a cada 15 dias, eu vou em alguma cidade diferente, em alguma rua diferente, acreditem, se eu for em outros locais, aqui em Cambridge mesmo, outras ruas aqui em Cambridge, vocês já vão ver casas completamente diferentes, tem umas que é tipo, umas casinhas menor, fica bem pertinho, quase que parede com parede, uma com a outra, então tem bastante coisa, que dá para mostrar para vocês, tenho certeza, que vocês vão gostar, fechou? Não esquece do seu like, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, fui!